Você sabe o que é Estado de Defesa ou Estado de Sítio? Essa foi uma pergunta que um aluno fez pra mim em uma aula, e eu tive que fazer um relato bem breve, e é esse relato que eu vou fazer nesse vídeo pra você. Tanto o Estado de Defesa quanto o Estado de Sítio, eles são chamados pela doutrina como legalidades extraordinárias temporais. E de cara já digo pra vocês, tanto um quanto o outro são criados por decreto do chefe do executivo, ou seja, do presidente da república. E é importante fazer uma observação, durante a vigência desses decretos, a Constituição Federal não pode ser alterada, porque isso daria superpoderes ao presidente na sua execução, né? E o legislativo poderia se aproveitar disso pra fazer grandes mudanças no período que é considerado período de exceção. É importante acentuar pra vocês que, tanto no Estado de Defesa quanto no Estado de Sítio, mesmo não podendo fazer alterações na Constituição, o presidente pode suspender direitos fundamentais. Mas quais seriam as condições para a decretação do Estado de Defesa? Vamos ver? Bom, isso está no artigo 136 da Constituição Federal de 88, e diz assim, ó, para preservar ou prontamente restabelecer em locais restritos e determinados a ordem pública ou a paz social ameaçadas por grave e iminente instabilidade institucional ou atingidas por calamidades de grandes proporções na natureza. Bom, após a decretação do Estado de Defesa, o Congresso Nacional em 24 horas deve se manifestar, e por maioria absoluta, acerca desse decreto. Caso ele não concorde, esse decreto é suspenso imediatamente. Ah, é interessante observar. Imagine que o Congresso esteja naquele período de recesso. Ele deve ser convocado em cinco dias. E ao longo, caso ele aprove, ao longo de toda a vigência do Estado de Defesa, ele deve estar funcionando e acompanhando cada passo. Professor, mas quais são esses direitos fundamentais que podem ser suspensos? Bom, por exemplo, direito à reunião, direito ao sigilo de correspondência, ao sigilo telefônico ou telegráfico. E o Estado ainda pode fazer uso de propriedades, caso seja necessário. Mas não é para a vida toda, não. Ele tem prazo determinado. O prazo é de 30 dias. Agora, é claro que ele pode ser prorrogado por um igual período. Podemos concluir, então, que, no máximo, o Estado de Defesa pode chegar a 60 dias. É importante dizer que, embora seja o presidente o autor do decreto, os poderes continuam funcionando e controlando. Por exemplo, as prisões devem ser imediatamente comunicadas ao juiz. E esse juiz, caso considere essa prisão ilegal, a prisão vai ser imediatamente relaxada. Ah, mas professor, isso é o que você está dizendo. Não, é a Constituição Federal de 88. Isso está no terceiro parágrafo do artigo 136. Antes de fazer o decreto, o presidente precisa ouvir o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional. Os dois conselhos são consultivos, então, quer dizer, não vinculam o presidente. Caso o conselho diga que é melhor não fazer o decreto, o presidente, caso queira, pode emitir o decreto sem problema nenhum. Mas sabendo que o Estado de Sítio é mais abrangente do que o Estado de Defesa, eu disse mais duro, quais são as condições que justificam a decretação do Estado de Sítio? Vamos ver? São dois pontos principais. O primeiro é Comoção grave de repercussão nacional ou ocorrência de fatos que comprovem a ineficácia de medidas tomadas durante o Estado de Defesa. Isso são questões internas. Bom, mas o ponto dois já tem questões externas envolvidas. Diz assim, Declaração de Estado de Guerra ou resposta à agressão armada estrangeira. Bom, nos dois casos, o Congresso deve acompanhar, como eu disse, concomitantemente. Mas não é só isso, não. Após cessar o período da vigência, o presidente deverá fazer um relato, uma comunicação ao Congresso de todas as medidas que foram tomadas durante a vigência do decreto. Agora, como o Estado de Sítio é mais grave e mais abrangente, para que o Estado de Sítio seja decretado, primeiro tem que haver a autorização do Congresso Nacional. Percebam que, no caso do Estado de Defesa, primeiro o presidente ouve o conselho e depois decreta. E depois é que o Congresso vai se manifestar autorizando ou não a permanência do Estado de Defesa. No caso do Estado de Sítio, não. O presidente não pode decretar se não for autorizado pelo Congresso Nacional. Perceba que o objetivo dessas medidas é garantir a defesa do Estado Democrático de Direito. Então, os três poderes, eles funcionam harmonicamente para que isso seja possível. Não se pode dar poderes absolutos a um dos poderes e deixar ele interferir a seu bel prazer nos outros. Vejam que o constituinte originário foi bem pespicaz ao construir esses mecanismos que garantem aquilo que a gente chama de check and balance, a harmonia da tripartição dos poderes, da república. Espero que esse vídeo tenha sido útil pra você. Se você gostou, dê um like, compartilhe em suas redes sociais, faça um comentário, dê um valeu. Ah, e se quiser conhecer meus cursos, deixei os links na descrição do vídeo, caso tenha interesse. Ok, gente? Um grande abraço.